Música Eu tenho uma sorte para jogar em buracas, cujo Você fica aqui na frente da máquina, você prepara para jogar E vai longe Segura Então vou lá, vou dar umas coisas diferentes para formar É, porque esse saque veio, eu não gostei muito não, mas os outros que estão lá, vai dar É, a hora que o papai pegar, você pega Só que não é dessa, ela é amarelinha É uma mexida, olha o teu amor Olha aí, não vai trazer ela, hein Porque aqui é mais feio Trazendo ela para cá, hein E se ela chegar aqui, eu pôr no pescoço para tentar tombar lá para cá Ó, é, está chegando Será que você está no pescoço agora ou não? Ah não, mas não vai tombar lá para cá não Vamos testar Vai pegar no rosto Caramba Olha aí, olha aí A boneira é meia vez Ficou franca? Ficou 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 Pode ir aí Espera aí Deixa eu ir do outro lado É aqui que eu falo Cadê? Presta, vem Estou até pegando dinheiro emprestado da sogra Feche A coelha me pegou Aqui Espera aí, vou plantar na cabeça Essa liama eu peguei pela cabeça A garra não está aí não Na cabeça dela Agora vai Você vai lá Na cabeça não vai Você vai até aqui a garra Entendeu? Elo, vai mais falar um pouquinho Senão você vai atrapalhar a mão do papai Deixa eu ter o pai Vai A hora que dá pra ela, ela tem a ver Aí Aê, Lô Pegou Aê, Lô Aê, Lô Vai, Lô Aê, Lô Aê, Lô Aê